Um paranaense cumpre corretamente com as funções parlamentares, outros cinco tiveram nota negativa no quesito produção legislativa. Questão do Enem criticando o agronegócio causa polêmica e gera revolta de deputados da oposição. Deputados aqui do Paraná, inclusive, pediram a anulação da questão e a convocação do ministro da Educação. E a Assembleia Legislativa discute neste momento o plano plurianual até dois mil e vinte e sete e decide quais serão as prioridades de investimentos para os próximos quatro anos. E o prefeito de Guaratuba é denunciado por improbidade administrativa em contratação de trios elétricos. O Ministério Público pede a ineligibilidade do gestor por oito anos. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Vem junto. Chegamos. A gente começa te contando que o Paraná tem apenas um deputado entre os melhores parlamentares do Congresso Brasileiro. O Índice Legislativo Brasil avaliou que Diego Garcia do Republicanos cumpre todos os requisitos de atuação positiva na Câmara dos Deputados. Esse índice busca entender como os parlamentares atuam e também fornecem informações para que essa atuação possa ser aprimorada. Além de ajudar os cidadãos a entender o que acontece também no Legislativo. A metodologia do Índice Legisla Brasil é composta por dezesseis indicadores que são divididos em quatro eixos fundamentais do trabalho parlamentar. O primeiro ponto avaliado é a produção legislativa que analisa como os parlamentares trabalham na elaboração, análise e votação de instrumentos legislativos. O segundo ponto de análise é a fiscalização que mede a efetividade da atuação dos parlamentares na fiscalização em relação ao Poder Executivo Federal. E o terceiro quesito é a mobilização que mensura a habilidade dos parlamentares em se conectar e colaborar com outros agentes políticos. Por fim, ainda existe o quesito de alinhamento partidário que verifica o desvio do parlamentar em relação à votação da maioria do seu partido. Aqui no Paraná, os trinta deputados receberam cinco ponto um em produção legislativa, dois ponto três em fiscalização, seis ponto sete em mobilização e nota dez em alinhamento partidário. Diego Garcia, único paranaense a receber cinco estrelas por sua atuação em dois mil e vinte e três, pontuou oito ponto um em produção legislativa, três ponto três em fiscalização, oito em mobilização e seis em alinhamento partidário. O índice Legisla Brasil deu a maior nota a Diego Garcia, por considerar que ele apresentou bons projetos, teve protagonismo, é uma autoridade de relevância, apresentou substitutivos e votos em separado, teve boa presença em plenário, além de apresentar emendas. Na área de fiscalização, Diego Garcia se destacou em apresentar bons requerimentos e propor audiências públicas, além de ter seguido as votações por convicção e não necessariamente por ordem do partido. Querem dizer aqui que ele votou contra a orientação do líder partidário, do líder partidário, muitas vezes. Apesar de ter sido o único paranaense a atingir cinco estrelas, o índice coloca ao lado de Diego Garcia outros dois paranaenses nos destaques. São eles, Luísa Canziani, do PSD, e o delegado Matheus Laiola, do União Brasil. No outro lado da tabela, os cinco deputados com as menores notas na produção legislativa são O deputado Diego Garcia foi procurado para comentar o resultado como o único paranaense a atingir a essas cinco estrelas. Até este momento ele afirmou que estava no hospital com a mãe, que gravaria mais tarde uma resposta para a nossa equipe. Ainda não obtivemos essa resposta, claro que continuamos aguardando aí a equipe do deputado. Também os deputados Matheus Laiola e Luísa Canziani, que foram citados como referências positivas no ranking, foram procurados pela produção do RIC Notícias Opinião e ainda não responderam as nossas solicitações. O RIC Notícias Opinião também procurou os parlamentares Alial Machado, Toninho Vanchar, Stephanie Jr., Glaze Hoffman e Luís Carlos Raul, que obtiveram as menores notas na produção legislativa. Os únicos que responderam foram Luís Carlos Raul e Stephanie Jr. Raul afirmou que só assumiu o mandato em junho no lugar de Deltan Dallagnol. O parlamentar ressaltou que não dá para comparar quatro meses de atuação com dez meses de todos os outros parlamentares. O deputado também disse que para ele fica a impressão de que o critério utilizado é a quantidade de produção e não a qualidade legislativa. Raul reforçou também que o foco principal do mandato dele é a reforma tributária, que é a mais importante reforma econômica do século XXI, na opinião do deputado. Por mensagem de texto, o deputado Stephanie Jr. afirmou que a metodologia chega a ser ridícula e que, pelo visto, esse índice não serve para nada. Ao longo da semana, aqui no RIC Notícias Opinião, nós continuaremos divulgando alguns dados dos deputados federais aqui do Paraná que constam nesse índice, que é o Legisla Brasil. É importante descobrir, até que questionei a nossa produção aqui agora, em contato com essas informações, quem compõe essa entidade para entendermos quais os critérios foram utilizados. E eu explico por que essa informação é importantíssima. Funciona mais ou menos como institutos de pesquisa. Você bate o olho e vê lá. Ah, lá tem o IPEC, que errou pra caramba na campanha. Tem o Paraná Pesquisas, que acertou um pouco mais. Tem lá o pessoal que é do antigo Ibope. Tem lá o pessoal de um instituto menor, maior. E você já tem uma noção ali de como o histórico daquele instituto pode nos revelar o que ele produz de fato. Ponto dois. Os critérios são diversos. Você pegar ali, por exemplo, tem um estudo famoso, esse famoso, Manu, que é o tal do deputado nota 10 do DIEP, que é o Departamento de Estudos Intersindicais. Rapaz, já sabe que ali tem um forte viés de esquerda. Afinal, é um instituto composto ali por sindicatos de AP. Há outros institutos que são mais à esquerda, como o ranking dos políticos. Então, é importante saber quem fez o estudo. Essa informação nós não temos ainda. Espero a produção aqui nos trazer essa informação para a gente poder compreender um pouco mais. E traz ali critérios confusos, Manu. Vamos lá. O Raul realmente tem muito menos tempo de mandato do que outros parlamentares que assumiram desde o início. Então, fica difícil de comparar ali. Você tem um índice ali de quantidade de leis apresentadas. E se for a lei do dia de tal coisa? Não vale para nada no dia a dia prático das pessoas. Então, esses critérios têm que ser melhor explicados. Está aí, está registrado esse estudo que trouxe essas informações, Manu. É isso. A única explicação que a gente teve aqui são esses pontos que foram avaliados, que a gente já trouxe para você. Então, são quatro. Produção legislativa, fiscalização, mobilização e alinhamento partidário. Alinhamento partidário esse, que aí a maioria dos paranaenses teve 10, que significa que você vota geralmente ali com a bancada, seguindo a liderança do seu partido. Mas seguimos aqui o RIC Notícias Opinião com mais informação para você. 4 horas e 8 minutos.